Estou andareiro, estou sempre viajando Por diversos cantos do país E em cada lugar contatando Procuro descansar, me divertir, ser feliz Um belo dia eu estava num rolé À beira de um lago de puro lirismo Quando chegou uma linda mulher Que estava fazendo turismo Ela queria viver a fantasia E a magia daquele lugar Me enfeitiçou com a sua alegria Fiquei adoidado de tanto sonhar Que maravilha Uma deusa à beira do lago mar Que maravilha Uma moça que me fez amar Que maravilha Uma deusa à beira do lago mar Que maravilha Uma moça que me fez amar Conversando ela me disse Que era sinônimo de motivação O seu nome era Clarice Uma moça de férias Curtindo o verão Era uma moça descontraída E gostava de uma boa gargalhada O seu olhar Seu olhar me falava de sexo Por amor Por só uma noitada Tiramos fotos e bebemos vinhos Conversamos sobre tudo Que vinha na cabeça Ela me disse que gostava de brincar Dieta e seta e tal De mulher travessa Na nossa frente Com estirão Ávores e pássaros Fazendo canção Enquanto eu delirava Ela me provocava Tirando a roupa Mergulhando-se Deitando no chão Que maravilha Uma deusa à beira do lago mar Que maravilha Uma moça que me fez amar Que maravilha Uma deusa à beira do lago mar Que maravilha Uma moça que me fez amar Atormentado com tanta verdade E abraçando seu corpo espultural Estremecido por aquela beldade Que abriu minha camisa E beijou meu peitoral Passei a beijá-la Num ritmo frenético Era minha sanha De tanto querer Ela também Harmonizando o mesmo eco Fazendo sem parar Me contou cedo e prazer Pois amamos outra vez A beira do lago mar E ela me disse Que iria voltar Fui lá outras vezes Pra me certificar Mas infelizmente Ela não passou por lá E assim acabou Mas é assunto popular Bandarilho e Clarice A beira do lago mar E assim acabou Mas é assunto popular Bandarilho e Clarice A beira do lago mar E assim acabou Mas é assunto popular Bandarilho e Clarice A beira do lago mar 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 E assim acabou